A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, fiquei pra fora lá Vixe, quase ia me esquecendo Faltou uma coisa redonda e vermelha A CIDADE NO BRASIL DESTINO ALPES MINEIROS Aê, ô, seu cu de burro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando Felipe Zéjão Descobriu o seu tumor Quando falar pra Sátama das cabra A satamar Falo pa RF1 Descobriu o seu tumor Quando é Felipe Zéjão Quando é Felipe Zéjão Descobriu o seu tumor Quando falar pra Sátama das cabra A sátama Do Felipe Zéjão Descobriu o seu tumor Maldito pudim de shimeji, droga Crianças, vamos dar uma paradinha porque eu preciso ir no banheiro, hein? Comporte-se, hein? Quem sair do ônibus vai ser comido pelo homem do saco O que você está fazendo aqui, farofede? Não ouviu o que eu falei? Ah, mas eu... Volta já pra dentro do ônibus, caralho! Ah, mas... Porque sempre tem que ser assim... Eu não quero ouvir mais nenhum pio! Mas que merda de profissão, hein? Se eu tivesse me casado com aquele americano, hoje eu estaria em Connecticut pescando tainhas Não vou demorar nadinha, hein, crianças! Só mais um minutinho, criançada! Eu já tô indo! Só mais um minutinho, criançada! Eu já tô indo! Estamos aqui na tarde de autógrafos com a última espécie de mico leão dourado Lançando o seu livro, eu não pedi pra ser salvo Bem... Vai você aí, Marcondes! É... É, ô, Fudêncio! É, ó, sem querer cortar sua onda aí, parece que você tá se divertindo muito Mas... Mas você devia voltar pra trás como todo mundo Tá bom, beleza, beleza, Fudêncio, beleza, só mais cinco minutinhos Ei, carinha, você tá sem cinto Só mais um minutinho, criançada! Parque de diversões do átomo exato, pô! Meu intestino é como um relógio! Aguarde só mais um minutinho! Estamos aqui agora acompanhando a performance teatral do brilhante O bárbaro, ele, o inesquecível Marcos Mion Papito, papito, papito! Nossa! Mais uma atuação de encher os olhos Desse gênio das artes cênicas É com você, Marcondes! Afinal, eu sou um caqui ou um frutinha? A vida de crianças inocentes tá nas minhas mãos Eu vou acabar com essa porra é agora Ô, Fudêncio! Tá certo que você salvou o mundo do Marcos Mion aí, ó Mas tá na hora de parar, né, pô? Quando o Felipe VII descobriu o seu tumor Tendá falar pra Sátama das Cabra Sátama Você já está bom! Pode voar e reencontrar a sua família! Voe, passarinho! Voe! Ele vai viver! Ai, acho que agora foi Ai, acho que ainda não foi tudo, né? Já tô quase terminando, criança! Vai dar merda, vai dar merda Isso vai dar merda Fudêncio! Você já aprontou demais, meu! Para esse ônibus agora! Se eu não uso essa cinta, o meu fígado sai pelo xixi Alô? Alô? É do departamento de polícia? Você ligou para o Disque Denúncia Cabeluda Fique tranquilo O sigilo é absoluto, senhor Conrado Para crimes hediondos, digite 1 Para crimes com dolo, digite 2 Para assassinato de atrizes com tesoura, digite 3 Ai, vamos logo, porra! Para assassinato dos pais apauladas, digite 4 Aguarde na linha A qualquer minuto, um tira implacável irá atendê-lo 47 mil filhas depois! Departamento de polícia? Alô, seu polícia? Ah, tudo bem? Ah, olha só, eu estou dentro de um ônibus cheio de crianças Meu Deus, eles têm uma bomba! Mi, 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 mi Malditos jovens do Reggae Se eles pensam que vão passar por cima do Tenente Kevin Costa Eles estão muito enganados Atenção, chamando carros 67 oitavos Ônibus escolar com uma bomba nas proximidades das ruas 4 e 6 Só mais um minutinho! Homens, atirem para matar! Mas, chefe, vai ser um bafon É um ônibus escolar, hello! E desde quando esses jovens do Reggae Frequentam a escola, hein? Mais um minutinho, hein? Tem um fígado na minha perna Por Deus, é meu Olha lá, são os Alpes mineiros! Como é o nome? 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 Prontinho, crianças Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ufa! Parece que tudo acabou bem Então, o que você está esperando É hora de enfiar na lama Onde pensa que vai, filho? Você passou um trote para a polícia A partir de agora, o único trote que você vai dar É um trote a cavalo Ai, eu só me fodo nessa merda E você, garoto, mostrou muita responsabilidade Dirigindo esse ônibus A partir de agora, você é um gambezinho Tome essa essígnia Esse três oitinho E essa coxinha Ah, já ia me esquecendo Essa licença mirim para matar Isso aí, pessoal Mas não, não, tudo certo Meninos eram um bom raro que se fundeu E nem vai matar Seus últimos anos Apoderam e mataram as grandes E que isso sirva de lição para vocês, jovens do reggae Nada de passar trote na polícia E acabar Aaaaaah! 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 Aaaaaah!